E aí galera, beleza? Vamos aqui dar um rolezinho hoje de BRZ TS de novo, tá? Hoje o clima tá um pouquinho mais ameno, não tá tão frio, apesar das ruas estarem molhadas e como vocês sabem eu tô com um pneu de verão, mas vamos ver o que que dá. Coloquei a GoPro aqui em cima, então hoje não vai ter muito falatório, vai ser só imagens pra vocês. Valeu! Vamos lá! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.